Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu resolvi vir aqui para ler um texto do Rico Aperroni, que eu acho que devia ser obrigatório para a diretoria do Flamengo, Bandeira de Melo, Rodrigo Caetano, todos eles deveriam ler esse texto. Ou então, fazer o melhor, eu vou ler para vocês e vocês podem assistir aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, que é um canal que eu sei que vocês acessam, todo mundo lá no Flamengo está acessando, já temos quase 90 mil inscritos. Acho que essa semana a gente já bate isso, antes do jogo até a gente já bate esses 90 mil. E rumo aos 100 mil. Então vamos lá, vamos ler o texto do Rico Aperroni. Uma vez cheguei na concentração da minha escola de samba na Sapucaí e parecia que o mundo ia desabar. Nada funcionava, as fantasias estavam incompletas, a luz do abre-alas não funcionava e o carnavalesco estava ali fumando, olhando para o nada, calmamente. Vamos lá. Eu fui até ele em desespero e disse Oi, e aí? Vai dar? Quer ajuda? Ele balançou a cabeça de um lado para o outro e disse É assim mesmo. Naquele momento, eu não sabia ainda que faríamos um desfile ok e terminaríamos numa colocação ok, mas eu sabia que não sairia nada brilhante dali. Tenho comigo que qualquer pessoa que mexa com entretenimento e portando reações de pessoas deve ter os olhos brilhando, as veias saltando do pescoço e em algum momento sair do controle. Não porque perder o controle é positivo, mas porque ser parte do sentimento que envolve aquilo é tão ou mais importante quanto a frieza de administrar a situação. Zé, eles não querem que você escale esse ou aquele. Eles querem que tu chute a porta. Eles olham para você e não enxergam o líder. Eles enxergam o parreira. Sempre a mesma cara, o mesmo tom, a mesma reação, tudo sob controle. Ah, bate palma, aquela coisa toda, né galera? Vou continuar o texto aqui. E quem é que quer controle no futebol? Esses caras, e me refiro à torcida, não ao time, querem você tão puto quanto eles quando não funciona. É a questão que eu sempre falo das entrevistas, das coletivas que ele dá. Tá tudo bem. A bola não entrou. Tá como se a bola tivesse vida própria. Ele nunca tá chateado com o time. Bem, vamos lá. Tão puto quando não funciona. E veja que falamos de uma gente puta em terceiro lugar. Ou seja, não é resultado. É desempenho. Tudo que eu venho falando aí, nas lives aí, nas críticas, tá incomodando. Vamos lá. Não se trata de quantos gols, mas como eles foram marcados. Não se trata de ganhar apenas, mas sim de brilhar. O hino diz, ouça-o, vencer, vencer, vencer. Mas, o maior prazer é vê-lo brilhar. Porra, me arrepi... Me arrepi... Me arrepi inteiro, cara. Rica Perrone. Que coisa perfeita. E ninguém... Ele continua. E ninguém brilha com essa simpatia pela nota 6. Olha meus olhos cheios de lágrima. Arrumem as finanças, paguem em dia, estruturem o clube, mudem o Flamengo todo, mas não tirem dele a graça de ser o que é. E isso aqui não é Flamengo, porque ele não é flamenguista. Abraços, Rica Perrone. Grande Rica Perrone. Decidi levar para os meus quase 90 mil inscritos o teu texto. Fantástico. Olha aqui, meus olhos estão cheios de lágrima. Você me emocionou porque você conseguiu transparecer tudo aquilo que eu venho falando num texto magnífico. A diretoria do Flamengo precisa nos escutar, entender que está errado. O Flamengo precisa brilhar. Sabe por que isso? Porque quem está pedindo aqui agora é muito flamenguista. Saudações rubro-negras, porque isso aqui é Flamengo. Não se esqueçam, antes de deixar o vídeo, de deixar um like, acessar aqui a inscrição, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho para vocês receberem sempre na hora quando a gente postar alguma coisa ou entrar numa live, porque a gente respira Flamengo e está sempre trazendo tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sabe de notícia para vocês. Valeu, galera!